Olá, tudo bem? O filme passando assim é um filme que eu gosto muito, Panteras Detonando. Ele é um filme de 2003, ele é um filme que vai ter comédia e ação. Panteras Detonando é um filme que foi lançado no Brasil dia 11 de julho de 2003. O filme foi indicado a categoria de melhor sequência de ação, melhor sequência de dança e é o melhor vilão de Miller, no MTV Morbys Awards, em 2004, nos Estados Unidos. O filme foi indicado. Panteras Detonando é o segundo filme, o primeiro filme é de 2000, as Panteras. Panteras Detonando contou com um orçamento na época de 120 milhões e o filme recadou 259 milhões. Panteras Detonando. O filme tem vários autores famosos, Cameron Diaz, Lucy Liu, Drew Barrymore, as três são bem conhecidas por vários filmes. Se gostou, se inscreve no canal. Tchau, tchau.